Fala, galera! Eu sou o Lucas. Eu sou o Gabriel. E esse é o canal Mais Um Vídeo. Esse é o canal Mais Um Vídeo no YouTube, mas no TikTok, que é a nossa mais nova mídia social, rede social, é arroba react mais um vídeo. É isso aí. Lá você terá os nossos shots aqui do YouTube e conteúdo exclusivo. Quando chegarmos a mil seguidores, a gente vai começar a fazer conteúdo exclusivo pra plataforma. Exatamente. E então, não perca tempo, vá na descrição, clica no link, ou então vai lá no seu celularzinho, abre lá e escreve arroba react mais um vídeo. Você vai ver a cara dele rindo, a minha cara lá gargalhando. E muito provavelmente o Felco, é o Cássio. Bom, galera, depois de quatro vídeos sobre uma saga que... Ui, a gente viu... Cabo sujo! A gente viu... A gente viu... O Zé Pingola! A gente viu o Miguel e o Leo passando mal. Vamos pra uma série mais suave. Uma série... Acho que todo jovem... Vamos pra uma série normal, uma saga normal. É, que todo jovem deve conhecer, que é a saga Marvel, do MCU, né? Do Universo Compartilhado... Compartilhado da... O Universo Cinematográfico Marvel! Exato! Parte 1, Cronos de Histórias dos Timos da Marvel. O meu... Um dos meus filmes favoritos, eu acho que é o meu favorito, é o Ragnarok. O Thor Ragnarok. É, que o filme é maravilhoso. Ah, ele mescla muita coisa, né? Fica legal. E é comédia. Muito bom, velho. Como os vídeos do P.U. são longos, tá aqui nosso cafezinho, nosso biscoitinho. Então, vamos conferir. Olá, pessoas! Eu sou o Miguel. E eu sou o Léo. E esse é o canal P.U.E. Há mais de 10 anos atrás, a Marvel lançava um dos projetos mais ambiciosos de toda a sua história. O MCU, ou UCM, como é conhecido aqui no Brasil. O Universo Cinematográfico da Marvel. E isso não era uma tarefa nem um pouquinho fácil, velho. Porque olhos de vista, quantos personagens, quantas histórias, quantas origens, é muita coisa, velho. Num quadrinhos é muito fácil, mas no cinema não era. Nem um pouquinho fácil, mas a Marvel foi lá e fez. Muito custo! Esse universo compartilhado foi ganhando forma aos poucos e causou um impacto cultural sem precedentes no cinema e em todo lugar do mundo. Afinal de contas, se hoje você vai numa loja e ela tá cheia de produto de herói, as prateleiras, pode acreditar, meu amigo, que o mérito é desses caras aqui. Cheguei a arrepiar. Olha aqui. O pior é que é sério. É sério? Atualmente, a Marvel tá pronunciado talvez no seu maior filme e mais importante da saga. Vingadores Ultimato. E a gente sabe que você tá preparando uma maratona com todos os filmes pra poder entender a história. Mas, velho, a gente resolveu juntar tudo isso aqui numa saga inteira pra ajudar você. A gente vai facilitar a sua vida e é por isso que agora tá começando, aqui no PeeWee, a saga Marvel. A gente pode fazer no final o ranking. Filme pra caraca também, né? Pelo menos, eles avisaram que ia dar spoiler. Mas eu avisei! Você, eu achei que essa... Capitão América, o primeiro navegador, se passa em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial e conta a história do soldado Steve Rogers. Ou melhor, o aspirante a soldado Steve Rogers, porque ele sempre fracassou em suas tentativas de se alistar por ser fisicamente frágil e visivelmente despreparado pra função. Ele passava até fome, eu acho, esse rapaz. Ele era muito magro. Alguém dá um sanduíche pra ele. Após mais uma de tantas recusas, o Steve Rogers decide, pô, eu vou desabafar com o meu melhor amigo, que é o Bucky Barnes. Enquanto ele falava com ele, ele foi anotado pelo cientista Abraham Erskine. Criador de uma substância conhecida como Super Soro, capaz de transformar um homem comum em um super soldado, com habilidades e poderes especiais, o Dr. Erskine se interessa pela bondade de Rogers e o recruta pro exército, onde as suas virtudes brilham e logo ele é selecionado pra ser o primeiro candidato a se tornar um super soldado americano. Ai, que fofinho, cara! 2000 e quê? 2011? O processo é liderado pelo Howard Stark, que é um gênio, e pelo Erskine dá super certo. E aquele garoto franzino acaba virando um cara forte pra caramba, com um poder jamais visto pela humanidade. E ganha um shape incrível! Ele vai arrasar na praia! Ele fica gato! Eeeeee! Essa aqui é a figurante? Falou, não acredito no corpo desse cara! Ó, ó, ó! E a gente precisa tirar o chapéu pra esses caras, porque nos quadrinhos é muito fácil você pegar um cara magrelo e transformar ele num magrão musculoso. Mas, no cinema, cara, a coisa não é nada fácil. Ela podia optar por duas coisas. O mais fácil seria ela pegar um dublê de corpo, que era muito mais magro, encaixar a cabeça do Capitão América ali, maravilha! Só que eles não queriam fazer isso, eles queriam fazer bem feito. Então eles fizeram um processo muito louco. Em praticamente um terço do filme, ele foi gravado com vários ângulos diferentes, um pouquinho de lado, um pouquinho aqui. E depois, na pós-produção, eles reduziram o tamanho do personagem pra ele ficar pequenininho. Eles fizeram isso, velho. Frame a frame. Caraca! E só pra você ter noção, um segundo de vídeo tem 24 frames. Então se você fizer uma conta de padeiro aí, pegando um terço do filme vezes 24... Cara, sério, deu um trabalho do caramba! Mas valeu a pena, porque o resultado ficou incrível e até hoje a transformação do Capitão América. Caraca, irmão! Ninguém acha ruim essa porra. Todo mundo acha bom. Eu acho excelente. Sabe o que é melhor transformação aí? De pegar o Marlon Williams e colocar no pequeno... Num anão pra fazer o pequeno... Aquilo lá que foi cinema, velho. Não. Aquilo é lindo. Tem um outro. Muito melhor. Qual? Ah, não. Não. Não é aquela sobreposição que você tá vendo. Não! Mestre dos brinquedos. Chega, tamo na Marvel. Tamo na Marvel. Só não é melhor que o bigode de Superman. Ah, não. Esse é insperável. Após esse procedimento, o Dr. Erskine é assassinado por um agente nazista infiltrado. E daí o Steve Rogers, em vez de ser um soldado que ia lutar no front como ele deveria ter sido, acabou virando meio que um personagem dentro do exército americano pra ser uma propaganda, assim assumindo um manto de Capitão América. Mas ele queria mais do que isso. Ele não queria fazer propaganda. Olha a cara dele de que era famoso. Ele não queria ser ator. Ele não queria nada desse show business. O que ele queria era ajudar. Ele queria ser bom. Esse homem tem um coração puro. É por isso que ele decide encarar uma missão solitária na qual ele vai invadir uma das bases da Hydra. Caso você não saiba, a Hydra é um braço do partido nazista. O Capitão América vai até lá sozinho e consegue libertar mais de 100 soldados que estavam refugiados, incluindo o seu grande amigo Bucky Barnes. Nessa missão, Roger se encontra pela primeira vez com o Johann Schmidt. Mr. Anderson. Oh, meu Deus. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Mano, não, não. Mano, desculpa, tá? Esse aqui é do Matrix. Acho que vocês já conhecem essas referências, só que é porque a gente é meio bombão, um puto. ...sabeu pela criação de armas. Então, disso aí os caras entendem. Mas além de ter encontrado o Tesseract, que ainda vai aparecer muito aqui nessa saga, o Johann Schmidt também foi a primeira cobaia do Super Soro. A aplicação nele, no entanto, não foi tão bem sucedida quanto no Capitão América. e a partir dela ele ficou conhecido como Caveira Vermelha e obteve essa aparência bizarra aí, ó. Por isso que é Caveira Vermelha. Porque ele é vermelho e tem uma caveira. E tem uma caveira. Uau! E o Johann Schmidt ele se considera um cara superior. Realmente muito mais forte do que os seus oficiais. Então ele separa a ida do partido nazista e procura dominação mundial. E pasmem, Capitão América consegue fazer a gente acreditar em um vilão que quer dominar o mundo. Mas isso é porque o Johann Schmidt era um nazista. Então eles já se achavam ser superior. E aí acontece todas essas coisas. Ele aprende o Tesseract, ele é aplicado pelo Super Soro e cara, agora faz muito sentido que ele queira ainda mais. Agora ele se considera superior à raça superior. Após Steve Rogers completar aquela missão onde ele salvou 100 soldados ele recebeu glórias do exército e agora ele é considerado um herói nacional. Tá, olha só. Uma correção aqui. Tem três... Eu sei que ele vai... Não é uma parte, não sei o que, parte 6. Deve ter muita parte aqui no filme. Mas eu assisti a maioria dos filmes eu acho que só o Formiga que eu não assisti. Formiga? Formiga? Assiste, é muito bom mesmo. Mas tem três filmes que eu já adianto que são... Não tem erro desses filmes. Que é o... Capitão América 2 que é soldado invernal. Invernal? Invernal. Que o pessoal confunde. É invernal, gente. Inverno, sabe? Frio. Thor Ragnarok e o meu preferido do queixinho inundado que a minha experiência no cinema foi incrível em tudo que foi o Avengers Infinite War. cara, aquilo lá é sensacional. Todo mundo saiu no cinema indignado. É, porque tipo assim não é o pessoal esperado não, Zé. Mas eu... Todo mundo... Todo mundo morreu. Ele falou assim no início depois de fazer isso irei descansar. Eu não lembro do sol. E no final ele... Descansa no cinema. Aí eu no cinema. Filha da puta. Olha esse pilão, cara. Aí todo mundo... Irado do Howard Stark e o estilo de Vibranium com seu logo pintado maravilhoso. Então ele começa a dizimar todas as instalações da Hydra. Uma a uma ele destrói tudo. Parece que ele se senta rato. Parece, né? Sem seu braço direito o Capitão América ataca a última base conhecida da Hydra e lá ele começa uma batalha com o Caveira Vermelha que só termina nos céus com os dois em uma nave. E essa batalha só se encerra definitivamente quando o Caveira Vermelha encosta no Tesseract e é desintegrado na mesma hora. Até a gente não sabe. Então o Tesseract cai na terra assim como o Rogers que acaba enterrado no Ártico. Ao acordar ele se encontra com o Nick Fury o líder de uma agência secreta chamada Chilid que o Fury disse para o Rogers que ele está tentando que ele está tentando que ele está tentando me voltar para o mundo tentando salvar ele. O sentimento antes dos Estados Unidos que tem no mundo inteiro fez os produtores desse filme tremerem de medo achando que o filme não ia dar certo só que ele estava errado porque o filme foi sucesso de crítica e o filme bilheteria. O filme ainda conseguiu apresentar com maestria a essência do Capitão América que é um personagem muito bom cheio de compaixão e que quer muito ajudar as pessoas e aí os méritos também vão para o Chris Evans que tinha sido uma escolha muito criticada na época porque ele tinha interpretado o Tocha Humana alguns minutos no filme do Quarteto Fantástico e aqui com o Capitão América ele mandou muito bem. Outros personagens como a Peg Carter e o Bucky Barnes poderiam ter aparecido um pouco mais nesse filme mas como é uma história de origem do Capitão América e ela foi bem contada a gente releva. Inclusive se você está se perguntando por que a Peg Carter não apareceu aqui nesse vídeo é porque por mais que ela tenha tido importância ali na escolha dele como super soldada e tenha sido o par romântico do Steve Rogers ao longo do filme a participação dela não foi assim tão relevante poderia ser melhor poderia ser melhor para poder aparecer no vídeo do fim das contas Capitão América Primeiro Vingador não é um filme genial ele não é incrível mas ele é um filme muito bem feitinho ele é bem redondinho e funciona bem para apresentar um personagem grande para o público depois desse filme o MCU ficaria adormecido até a década de 90 quando surgiria um novo capitão ou melhor Capitã Marvel ah eles vão contar a palavra pela moda em cronologia cronologia ah que da hora da hora Capitã Marvel é o vigésimo primeiro filme do MCU e o primeiro a ter uma mulher como protagonista a história se passa nos 90 e acompanha a Veers uma guerreira da raça Kree que foi capturada pelos Skrulls levada até uma nave para fazer uma espécie de investigação de memória após ter sua cabeça vasculhada ela consegue escapar dos Skrulls e acaba indo parar na terra onde é perseguida por eles liderados por um safado chamado Talos e assim se nociam a busca de Veers pelos Skrulls e pelos Skrulls a entologia grega ah caraca sua própria identidade tá vamos lá que eu tenho que explicar algumas coisinhas os Skrulls são uma raça de guerreiros eles estão em guerra com os Skrulls que tem o poder de trocar de forma então por exemplo assim se eu sou um Skrull verdinho e olho pro Léo se eu olhar pra ele eu consigo me transformar nele e ficar igualzinho a ele eles estão em guerra eu sabia que eles iam fazer isso lembra que o Dal falou que a Veers tá perseguindo os Skrulls sabe porque ela tá fazendo isso porque ela faz parte da Star Force um esquadrão de elite dos Skrulls apesar de fazer parte da Star Force a Veers tem frequentemente algumas lembranças estranhas rolando pela cabeça dela na qual ela enxerga pessoas que ela não sabe exatamente quem são ou onde estão e isso só piora depois que ela sofre essa investigação de memória por parte dos Skrulls agora a Veers tá mais confusa do que nunca sua presença na Terra atrai o Nick Fury que aqui tá bem mais jovem e o agente Phil Carlson a partir daí o Fury faz uma amizade muito bonita com a Veers e começa a ajudar ela a entender seu próprio passado e suas memórias Juntos eles descobrem que a Veers foi uma piloto da Força Aérea Americana que morreu em 1989 quando testava o motor da doutora Wendy Lawson que também morta nessa ocasião ou seja se ela tava na Terra mês de 1989 então ela é humana é elas também descobrem um paradeiro de uma colega de trabalho lá na Força Aérea que a Veers tinha e daí eles vão lá falar com ela pra tentar descobrir o que ela tá fazendo na Terra por que ela foi para o espaço o que tá acontecendo meu Deus essa dupla Fury e Veers funciona muito bem durante o filme porque eles agem quase como se fossem dois policiais assim meio policial de seriado ou de filme como Máquina Mortí a Veers ela tem uma pegada um pouco mais séria enquanto o filme funciona como alívio cômico frequente a KM-502 funciona muito bem e isso deve muito que homem que homem que ator cara se você lembrar bem esse cara tem 70 anos mas no filme ele tá novinho deve ser falado peraí como assim porque velho eles usaram CGI de rejuvenescimento nele e funcionou tão bem tão bem que não dá pra falar velho que não é esse é o melhor exemplo desse tipo de tecnologia que já foi usado no cinema essa técnica veio pela primeira vez lá em O Curioso Caso de Benjamin Button depois ela apareceu algumas vezes com pequenos trechos em vários filmes e aqui o Fury tá jovem o filme inteiro do início ao fim cara é impressionante e não dá pra pegar nenhuma não dá enquanto tudo isso acontece eles estão sendo perseguidos pelos Scrooge só que eles conseguem uma nave e conseguem fugir lá pra aquela mulher que eles tem que achar eles encontram eu sei eu deixo um é um gatinho muito fofinho que era daquela doutora Lawson juntos eles cruzam os Estados Unidos pra se encontrar com a ex-piloto Maria Rambo chegando lá a Veers descobre que o nome dela na verdade é Carol Danvers mas por que o nome dela é Veers? porque ela tinha uma tagzinha do exército que ela usava aquela medalhinha prateada sabe que tinha o nome Carol Danvers quando a gente viu isso não lembra eu fiquei é essa medalhinha se rompeu e ficou só V-E-R-S Veers quem também chega na casa de Maria Rambo é o líder dos Skrulls o Talos e ali a Carol descobre que na verdade ela tá sendo seguida por ele há muito tempo ele até já se passou por um diretor da S.H.I.E.L.D. mas relaxa esse cara na verdade ele veio em paz ela acaba descobrindo que a vida inteira dela era uma mentira velho porque os Skrulls eles não são os bad guys eles são legais eles estavam só querendo achar um planeta eles são os pobres coitados que tiveram seu planeta destruído pelos Chris e agora estão tentando buscar um lar pra eles e a Carol Danvers tem a cabeça explodida quando ela descobre que a doutora Wendy Lawson na verdade não era humana não ela era uma cri que estava tentando ajudar os Skrulls o nome verdadeiro dela era Mar-Vel Capitã Marvel Mar-Vel ou seja os Skrulls não são heróis eles são vilões são do mal exatamente e aí você tá se perguntando Deus como que a Mar-Vel estava em posse do Tesseract bom ela era líder do projeto Pegasus esse projeto foi criado pra analisar o Tesseract criado por quem? pela SHIELD e se você lembra bem esse Tesseract tá em mãos da SHIELD desde que Howard Stark encontrou ele lá no final dos acontecimentos do Capitão América depois de descobrir tudo isso Danvers Fury e o gatinho Goose decidem ajudar o Talos então eles vão até uma nave onde estão alguns refugiados Skrulls protegendo o Tesseract aí você se pergunta de novo como que o Tesseract tá lá em cima e da nossa série é o seguinte olha o que aconteceu depois que a nossa amiga Mar-Vel criou aquele motor de dobra se baseando no Tesseract ela precisava esconder esse Tesseract longe dos Star Force então ela pegou e colocou numa nave que tava lá em órbita essa nave que tava invisível assim impossibilitando o alcance desses malditos Kris a Star Force descobriu onde tava o Tesseract e foi até lá buscar ele iniciando uma batalha pica das galáxias literalmente a Carol Danvers tava esse tempo inteiro suprimindo seus poderes e sabe por que ela tava fazendo isso? não porque ela queria ou porque ah eu não quero ser poderosa mas porque esses Kris safadinhos colocaram um dispositivo na nuca dela que possibilitava ela de liberar todo o poder e daí quando ela libera ela vira quase que um Super Sayajin e consegue derrotar todos facilmente e é nessa hora que aparece o Ronan um general Kree que tava prestes a bombardear a terra com diversos mísseis que na última hora é impedido por Carol Danvers porque ela é pica das galáxias depois de mandar o Ronan pra correr ela ainda vai atrás daquele comandante que era amigo dela e fala assim cara agora tu vai ficar na rua tu vai voltar lá pra tua casa e tu fica pianinho se tu fizer merda eu vou te dar de um pau acho que eu perdi essa parte do filme tá ela não fala bem assim a gente já tava brincando Danvers então parte pro espaço junto com os Skrulls na missão de reunir esse povo e encontrar uma nova terra pra eles porém ela deixa um pagerzinho por Nick Fury falando assim quando você precisar de mim me chama porque diferente de um celular da Tim esse pager vai ter sinal em toda a galáxia Nick Fury retorna pra terra com aquele Goose esse Goose olha só ele não era um gatinho ele era um Flurking sabe o que é um Flurking? não é um animal alienígena que tem a possibilidade de engolir coisas e levar pra outra galáxia então ele vai lá engole o Tesseract e deixa lá dentro é como se ele tivesse uma outra dimensão dentro dele ah e também foi esse que arranhou o olho do Nick Fury e obrigou ele a usar aquele tapa-olho safadinho essa é a origem do olho dele? é que merda embasbacado com tudo que deu o Nick Fury decide fazer uma iniciativa pra proteger a terra desses alienígenas malucos e procurar pessoas tão poderosas quanto a Danvers e é assim que nasce a iniciativa Vingadores nomeada dessa maneira a partir do codinome da piloto Carol Danvers que era Carol Vingadora Danvers e aí vocês perguntam cadê o Tesseract? o gatinho engoliu ele né? mas não ele cuspiu de fora em cima da mesa da SHIELD e assim voltou aos cuidados deles Capitã Marvel recebeu críticas predominantemente positivas e quebrou vários recordes de bilheteria tendo se tornado a segunda maior estreia da história dos filmes de herói a parceria ao melhor estilo comédia policial entre a Carol David e o Nick Fury funciona muito bem esse é o grande charme do filme porque eles tem uma dinâmica muito boa o Nick Fury é muito engraçado e as cenas funcionam muito bem o filme ainda conta com boas participações como a Rambo e tem o gatinho Guzzi que pra mim de modo geral o Capitã Marvel marca um grande prazo da Marvel em direção a diversidade porém o filme nunca se perde do seu principal objetivo que é amarrar as coisas ele é um filme um pouco tímido falta alguma coisinha um amor maior na cena de ação faltam os personagens um pouco mais trabalhados falta reviravoltas realmente palpáveis e que a gente não descubra que vai acontecer mas velho o filme era pra amarrar algumas pontas e ele faz isso muito bem e por falar em fazer muito bem agora a gente vai eu me arrepio só de lembrar do primeiro filme que iniciou o Marvel Studios no cinema que é Homem de Ferro lançado em 2008 e dirigido por John Favreau que também atua no filme o filme nos apresenta em 2008 dirigido por John Favreau que também atua no filme o filme nos apresenta Robert Downey Jr. como Tony Stark um playboy gênio e filantropo herdeiro das indústrias Stark responsáveis pela produção de tecnologias de ataque e defesa e sim caso você não se ligou e está em Júpiter e não percebeu que Howard Stark é o pai de Tony Stark é isso mesmo aquele cara muito importante que a gente já falou aqui várias vezes é pai do Homem de Ferro no filme Tony Stark está no oriente testando um novo míssil chamado Jericó lá ele acaba sendo capturado e é obrigado a produzir armas para um grupo terrorista durante a captura ele é atingido por um míssil produzido pela sua própria indústria e acaba ficando com alguns estilhaços no corpo causando sério risco de vida a Stark esses estilhaços ficam muito perto do coração de Stark e podem matá-lo para evitar que isso aconteça o colega de cela dele o Jinssen desenvolve um eletroímã que é implantado no peito de Tony Stark e funciona com uma bateria de carro uau uau enquanto estão presos o Stark e o Jinssen tem um plano muito bom eles estão presos eles querem fugir dali então em vez de fazer aqueles míssil que eles estão sendo obrigados a fazer eles começam a construir um reator Ark que é capaz de alimentar aquele eletroímã que tem no peito dele e não só isso eles começam a construir uma armadura para ajudar na fuga deles daquele lugar maldito a referência no final eles fazem processos certamente enquanto são descobertos a armadura já está em um estado avançado permitindo assim que Tony Stark escape do local já o Jinssen não teve a mesma sorte e acabou se sacrificando para permitir que o Tony fugisse por isso que ele muda ele fica um pouco mais inclusive se você quer fazer um homenagem eu cometi o crime de não ter assistido esse filme que isso tipo eu já sei mais ou menos o que acontece por exemplo não é o John Tiro ainda o parceiro dele é aquele outro cara o Terrence Howard alguma coisa assim enfim o Máquina de Combate o Máquina de Combate o Máquina de Combate é o Jinssen e a toda a família dele hashtag pray for Jinssen aqui nos comentários o Início de Máquina de Combate é intenso e é impossível você não embarcar nessa jornada porque esse filme não fica se perdendo com flashbacks necessários ele já mostra o que veio na hora ele é muito bom e ele não precisa de flashbacks porque o roteiro é inteligente ele consegue resolver em poucas linhas o que alguns filmes levariam 15 minutos para fazer a gente consegue entender muito facilmente quem é o Tony Stark porque ele é um gênio que para ele o mundo gira em torno do umbigo dele tudo isso em poucas frases em poucas linhas de texto e isso se deve a atuação genial do Robert Downey Jr nossa é irretocável cara sério o Robert Downey Jr parece que ele nasceu para entender parece que o Stan Lee e o Jack Kirby viajaram para o futuro viram o Robert Downey Jr interpretando o Ovento Ferro voltaram para o passado e fizeram o personagem e fizeram o gibi em cima dele e eu acho que foi isso que aconteceu é impossível você assistir esse filme e não falar que esse personagem caiu para o Robert Downey Jr como uma luva ou melhor como uma armadura eu sabia toda vez que ele faz assim esse meme Stark volta para casa constrói um reator ainda mais forte e de quebra faz uma armadura irada muito mais forte potente e cara muito foda vermelha com dourado primeira era prata cara o que eu acho legal é que tipo assim nos primeiros filmes era uma armadura depois do CGI tá por real o cara toca no bagulho faz várias camadas de sobreposição ah pô é bizarro a graça é ver o bagulho prático mecânico mas depois vermelho e ele ainda anuncia que a sua empresa não vai mais produzir armas essa revelação deixa a Obadiah Stane o gerente da companhia e a antigo sócio de Howard Stark completamente revoltado pistola tanto que ele continua vendendo as armas mesmo depois do Tony Stark ter falado que era pra parar e quem descobre isso é a Pepper Potts a assistente pessoal do Tony Stark primeiro papel bom da grande Petro ganhar um Oscar que não merecia e pior ainda velho a gente descobre que esse Obadiah Stane é um cretino porque foi ele que pagou os terroristas para sequestrarem o Tony Stark velho olha que desgraçado e eles só não mataram o Tony Stark porque acharam que foi pouco dinheiro que eles ganharam mão de vaca o cara foi mão de vaca e viu só se não fosse mão de vaca teria dado certo e o que a gente aprende com isso que dinheiro foi feito para se usar por isso aqui na descrição desse vídeo tem o link para o padrinho do canal você pode acessar você pode acessar lá assina o nosso padrinho e falar com a gente no Whatsapp e participar de lives exclusivas ficou bem natural né nem parece que foi pago para falar desejando assumir o controle da empresa o Stane consegue recuperar aquele protógico feito pelo Stark para fugir lá aquele covil dos terroristas só que velho ele não só recupera ele faz várias melhorias e tenta deixar muito mais forte o problema é que ele não tem energia para alimentar esse estrage então o que ele faz pega no peito do Tony Stark coloca no peito dele e vai atrás da xeretinha da Pepper Potts que foi quem descobriu toda essa treta mas além de ser cachaceiro playboy e safadinho o Stark é um cara que não desiste nunca então ele consegue engebrar aquele antigo reator que ele tinha e consegue voltar para parar o Obadine eles começam uma grande batalha que termina no topo da mansão Stark e é justamente lá que a Pepper Potts consegue ativar um grande reator Ark que está ali dentro da mansão gerando uma onda de energia elétrica absurda que acerta o Obadine e a Stane e mata ele esse filme para mim é irretocável ele é maravilhoso mas nem tudo é perfeito então se eu tivesse que mudar alguma coisinha seria esse vilão porque essa batalha final por mais que ela seja legal de pegar o Tony Stark com a armadura meio incompleta tendo que lutar contra ela não é muito empolgante ela não é tão bem feita perto do resto do filme ela dá uma caidinha mas nesse ponto a gente já está tão envolvido com o Tony Stark que aquilo ali está tudo tão maravilhoso que grande a gente não liga que releva a gente realmente ama esse filme é sinceramente isso que está acontecendo dois eu não sei com a ideia é o primeiro filme que ele está sequestrado do Amaciante We Love Down e Amaciante no dia seguinte numa conferência de imprensa o Tony Stark velho ele é Playboy ele não consegue guardar o segredo de que ele é o Homem de Ferro então ele fala e fala como a imprensa estava chamando ele ele vem para todo mundo e fala eu sou o Homem de Ferro eu sou o Homem de Ferro depois disso o Tony Stark é procurado por Nick Fury que explica para ele que cara o Homem de Ferro não é o único herói do mundo tem muitos outros e é por isso que a gente precisa discutir a iniciativa Vingadores mano não consigo olha o país eu vejo a gente retardado na moral o Homem de Ferro foi um sucesso estrondoso de bilheteria e crítica e até hoje eu achei que ia ser o orçamento eu falei porra ter considerado um dos melhores filmes da Marvel o filme trabalha a história de origem do personagem de uma maneira fantástica sem precisar mostrar ele criança relação com o pai nada disso ele já começa acelerado o ritmo dele é legal e ele tem um balanço muito bom entre comédia, drama e ação no entanto o grande destaque desse filme como a gente já falou é o Robert Downey Jr. não dá para entender como essas coisas acontecem parece que é tipo assim uma pessoa nasceu para fazer um papel e ela vai fazer ele de maneira primorosa e cara é o caso disso aqui meu Deus esse cara eu amo esse homem eu amo ele eu amo ele cara ele é divertido inteligente pra caramba e ele tem até uma certa malandrada parece carioca da Lapa ele é ele é carioca da Lapa ele era? no Rio aqui sim fazia altas voltas dizia para o pessoal que ia pegar o caminho mais curto ele é malandro o ator cria o Homem de Ferro perfeito não é a toa que depois desse filme o Homem de Ferro que nunca foi um dos heróis mais populares da Marvel se tornou o número 1 no coração dos fãs porque tipo assim quando você pensa em super herói eu acho que na sua cabeça super herói não tem como vem três não vem três que tipo assim Batman Homem-Aranha Homem-Aranha é e o o o super herói super herói é a crípse de heróis mais famosos que tem e logo mas o melhor herói é o Homem-Aranha tá algo de sempre Homem-Aranha exato ah mas o Batman Homem-Aranha ganhou uma sequência no MCU que você vai ver na parte 2 não ele é herói ele não é super herói Batman nem é super herói sabe o que que é ele é inteligente o profissional é inteligente ricasso mas não é herói não é super herói tá bom gente pelo amor de Deus brincadeira tá Batlovers eu não gosto dele mesmo não só pode não vejo nada de graça no Batman vídeo vai vir gente me xingando não ligo não cada um tem sua opinião então é isso pessoal vocês gostaram dessa nova empreitada nossa falando sobre filmes de herói a gente sempre falava de terror e agora a gente mudou isso aqui então se você gostou você precisa se inscrever nesse canal marcar o sininho porque depois quando tiver a segunda parte desse vídeo você conta e vai querer ver então também dá o like porque a gente merece esse trabalho foi extenso e você nos ajuda ainda mais quando você compartilha esse vídeo com seus amigos e quando você vai lá no insta do canal piui no meu insta ou no insta do miguel e nos segue então por favor faça isso não gosta ficou bom mas é que tem outros vídeos passando cara ele mano eu fiquei exatamente assim cara é exatamente assim cara que alívio que coisa leve que mentira porque consequentemente você vai levar outra coisa porque o filme deve ser tão ruim acabou vocês não vão conseguir assistir e galera é muito gostoso assistir porque mano eles estão contando uma cronologia isso é muito legal tá ligado porque o primeiro filme todo mundo sabe que é o do Homem-Aranha tá ligado é o do do Onde Vierta sim e velho eles são divertidos demais são maravilhosos sabem também que é bem maravilhoso o nosso Tik Tok então vai lá arroba react mais um vídeo é isso até a próxima tchau 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 tchau